É tempo de conversão. Não temos tempo a perder. Precisamos seguir o Evangelho do Nosso Senhor Jesus Cristo. Avante! Eis o tempo de oração. Peguemos nossos rosários. Venha conosco atender os apelos urgentes. De Nossa Senhora, Rainha da Paz. Procure o canal Apelos Urgentes. Inscreva-se em nosso canal. Basta clicar no botão Inscreva-se. Acionar o sino de notificações. E rezar conosco. Acompanhe a nossa programação diária. Dando seu apoio. Curtindo nossos vídeos. E compartilhando.